Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One. Galera, é o seguinte, estou trazendo aqui uma dica de um jogo de Nintendo Switch sensácio, pelo menos eu gosto bastante, tá? É um joguinho bem bobinho, mas eu acho muito maneiro, é muito difícil também, tá? É o seguinte, isso aqui, para mim, pelo que eu percebi, é um remake de um jogo da década de 80, 90, por ali, se chamava Super Smash TV. Vou botar um trechinho na tela. E vou contar um pouquinho da história desse jogo. Esse jogo aí que vocês estão vendo na tela, é o Super Smash TV, você estava dentro de um estúdio de televisão e você tinha que ganhar bônus, prêmios, ele era um pouco mais complexo do que esse que eu vou mostrar para vocês. Mas era um jogo muito divertido, muito difícil, e você jogava com duas alavancas, era um dos únicos que você jogava com duas alavancas, tá? Era bem diferentasso mesmo, então a galera não jogava muito ele não nos fliperamas na época. Mas aí agora a Nintendo fez esse daqui, a Nintendo, alguém fez esse jogo aqui, que se chama Galaxy Champions TV. Eu vou começar aqui, cara, estou bem viciado nele. É difícil o jogo, tenho que apertar LR aqui no meu controle aqui. Jogando no modo normal, quero mostrar para vocês um pouquinho. É bem maneiro, cara, acho que com duas pessoas é mais divertido. Pena que não dá para botar muitas fichas, né? Não tem... tem continue, mas é... não é igual em emuladores, etc, no Super Smash TV, que você pode ficar salvando o save, né? Vamos lá. É bem parecido com o outro, tá vendo? Você já atira para um lado aqui, para o outro. Você não pode esbarrar neles, tá? Não pode esbarrar. Você esbarrar, você perde o coração. Você só tem três corações. Já ganhei um, mas não adianta que eu não perdi nenhum. Eu só tenho três. Dá para expandir o coração. Aqui são as armas. Essa aqui é de laser, eu não sou muito fã dela não, mas é boa. Às vezes ela dá uma salvada. Essa aqui é de granada, muito bom. Ó, dois corações. Eu só tenho três de lote. Opa, tem mais mim aqui. Essa é muito boa. Show! Aí você tem três. Explodiu tudo. Upgrades. Upgrades additional choice. Vamos nesse aqui. Cara, é bem maneiro. Ah, só isso é. Mas é difícil, começa a encher muita gente, cara. Tem muita gente na tela. É muita coisa na tela, muitos inimigos e você começa a ficar empurralado. Aí você fala, ah, mas tá fácil. É, mas eu já tô meio fero nisso daqui, né? Tô jogando e já tem... Ó, tô encostado em mim, tá vendo? Perdi um coração. Aí você fica invencível com um tempinho. Agora eu tenho que ganhar mais um coração. Pô, no outro eu ganhei três corações e eu tava cheio. Full coração. Não pode parar, cara. Que tu não pode parar. Opa, um coração. Vamos encher aqui. Show! Enchei o meu coração. Opa! Aí ganhei um coração extra. Aí sim. Um, três. Cara, com duas... Não sei se dá pra jogar online. Eu acho que não dá. Mas eu queria muito um remake de Super Smash TV, cara. Eu me amarrava nesse jogo. Ferrou, ferrou. Não teve jeito. Não teve jeito. Me ferrei. Opa, um coração. Mas eu preciso de dois agora, né? Peguei um coração aqui. Mas eu preciso de dois, cara. Dois corações. Não pode deixar esse branquinho embora. Esse branquinho que traz os corações. O laser é melhor que nada. Tem esse aqui. Tem escopeta. Escopetado esse aqui. Opa, mais um coração. Show! Quatro corações. Você tem que tentar ir pro boss. Tem um boss, tá? Cada fase tem um boss. Eu só cheguei no boss da primeira. Por enquanto que... Como eu falei pra vocês, não é um negócio tão simples. Ah! Tomei, cara! Tomei! Tomei! Tem que tentar chegar no boss da fase com todos os corações. Porque o boss é difícil, cara. É mais fácil que o do Super Smash TV. Opa, mais um coraçãozinho. Tô com quatro corações. Tô com a vida full. Show! A musiquinha é muito maneira. Os ninjas filhos da mãe. Tomei, tomei. Mas já tem um coração aqui. Opa, só. Peguei outro coração agora aqui. Esses ninjas são muito rápidos. Flame! Burn! Olha os ninjas, 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 olha os ninjas! Peguei o coração, olha os ninjas. Nem precisava, olha os ninjas. Nem precisava, olha os ninjas. Nessa fase vieram três corações e nem precisava de coração. Pronto! Caraca, foi complicado, hein? Deu uma corridinha também, viram ali que deu corridinha. Esse aqui, acho que tem os gorilas, se eu não me engano. Também são tensos, porque eles não param de correr e tem os ninjas e os gorilas. Eu acho que é isso, acho que é isso aqui. Já ganhei mais um coração no início da partida, acho que eu acho. Você viu ali? Passei no meio da galera ali. Foi nervoso, hein? Ganhei mais um coração, mas tô cheio, pô. Tomei, tomei, tomei. Putz, agora que precisava... Cadê o coração? Esse cara ia ficar atirando aqui, Cacilda. Aqui, show, ganhei uma certa invencibilidade. Level up, coração preciso. Maluco, é muito. Sai, gorila. Esse gorila é nervoso, cara. Tomei, tomei. Fiquei encurralado ali, não dei mole. Não pode deixar se encurralar, não. Pior que eu vou chegar no chefe, só com um coração. Ah, tomei. Dois, vou chegar com dois corações no chefe. Tem algum poder de encher aqui? Não tem nada de encher. Increase o quê? Movements. Mais um de HP. Ah, vou chegar no chefe agora. São dois corações. É muito difícil. Aí, ó. Tô que jogar muito, cara. Mas é muito difícil chegar no chefe com dois corações. Vou ter que pegar um continue, com certeza. Manda, granada. Olha isso, olha isso. Não tem nem como chegar lá, cara. Tomei, 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 tomei. Tomei, morri. Continue. Já tô tomando, já tô tomando, tô no meio da... Tomei dois já, já tomei dois. Vou tomar mais. Tomei três. Uma sequência de três. Tomei quatro, já perdi. Não tem como, cara. É muito bizarro. Tem que focar ali, ó. Vamos que agora vai. Essa sequência dele... Aquela... Agora vai. Tchau, tchau, chefão. Tchau, chefão. Yes. Tchau, chefão. Mas peguei dois continues. Difícil pra caraca. Parece fácil, né? Mas nem não. Sai! Chutão do chefão, sai daí. Pronto, completei o primeiro mundo. Vamos para o segundo mundo. É complicado, galera, né? Eu só consegui chegar até aqui por enquanto. Eu não consegui passar disso. Opa, aqui é invencibilidade. Posso detonar geral. Essa bolinha nova aí. Eu pego muito raramente. É muita gente. Aí. Vem postar em mim. Bolinha, vem bolinha, vem bolinha. Bolinha mata geral. Vem bolinha, vem coração. Aí sim, gostei. Tá acabando a minha bolinha. Opa, ó. Esses gás são tóxicos. Postaram em mim duas vezes. Esse aqui é muito rápido, cara. Duas vezes, de novo. A bolinha, a bolinha, a bolinha, a bolinha. Eu ganho aqui R. Upgrades. Vamos lá. Dois, dois. Tô chegando. Tô batendo um recorde aqui só porque eu tô gravando. É meio que um recorde aqui. Uma tartaruga maldita agora aqui também. Não tinha visto essa tartaruga. Tartaruga infernal. Eu preciso de... Cadê o coração? Ninguém vai me dar coração. Eu precisava de um coração. Agora cadê o coração? Não vem, né? Se mais precisa... Ah, morri. Meu último continue. Aí, é o último, galera. Já tomei. É o último e já tomei. Vem coração, vem coração. Caceta. Ah, não. Dois, três. Tô batendo um recorde aqui. Acho que eu só cheguei mais longe e fui aqui. Dois, três. Já tomei. Já tomei. Fiquei encurralado e molinho. Coração. Razer. Batei a tartaruga que tava ali no meio do caminho. Vem granada, vem granada. Granada é bom, granada é bom. Deixaram aqui o... Ah, tomei. Fui no meio da galera. Não vi onde eu tava. Essa bosta ali que fica jogando essa coisa. Escudo, shield, vem. Peguei um coração. Precisava de mais um coração, né? É difícil, pô? É difícil. Ah, e tu batendo um recorde de dois, quatro, né? Tu sabe que teu controle tá com um drift quando isso começa a acontecer. Passei ali, como? Vem bolinha, vem bolinha. Bolinha enxuga. Vem bolinha, vem bolinha, vem fogo. Essa bolinha salva, galera. Coração, coração. Opa, peguei um coração. Vem a volta por trás aqui da galera. Passei no meio da galera ali de novo. Deixo o coração ali, não vou pegar agora não. Agora eu pego coração, coração, coração. É uma desgraça aqui que fica cuspindo essa bosta aí desse negócio. Agora esse fio de caraca, tô batendo um recorde, hein? Mentira que ele me acertou ainda. Isso aqui, ó. Maluco. Esses bichos aqui que ficam cuspindo essa porcaria. Eu não sabia quem é que jogava isso. É pra ter um outro carinha ali, cara. Vem, vem. Vem que 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 vem pra vocês. Vocês acham que é mole? Não é mole não, pô. Cadê? Agora que eu precisava do coração, não tem coração. Coração. Vem coração. Opa, vem shield. Abusei do shield. Tomei o outro. Tomei duas, hein? Tomei duas. Vou chegar no chefão aqui da segunda fase com duas vidas só. Cadê? Cadê o coração? Coração. Coração. Corazão. Não tem corazón, cara. Meu Deus. Duas vidinhas só. Cheguei no chefe. Nunca cheguei aqui. Primeira vez, hein? Ainda bem que eu tô gravando. Vem. Vem, neném. Não sei o que acontece, gente. Acho que eu tô muito próximo dele, né? Mentira, gente. Já tomei uma. Já vou me ferrar aqui. Ah, morri. Não tem continue. Tava quase vencendo o chefe. Ah, foi game over. É isso aí, galera. Só queria mostrar pra vocês esse jogo. É muito divertido, né? Fala a verdade. Bem maneiro esse jogo. Com duas pessoas deve ser muito mais maneiro. Acho que não dá pra jogar online. Bom, essa foi a dica do Nintendo Switch de hoje. Um joguinho bem maneiro. E tava baratinho esse jogo. Acho que eu paguei... 5 dólares na época. Não sei. Quanto foi? Galera, se você gostou desse vídeo, gostou desse jogo, deixa o like. Compartilha com os amigos. Jogue com um amigo também. E diga se você gostou do jogo depois, tá bom? Agradeço muito a sua audiência. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Se inscreva e deixa o like. Fui. 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 Fui.